As privatizações são importantes, mas elas não vão resolver todos os nossos problemas. As privatizações são importantes. Existem muitas empresas estatais que dependem do governo, não têm receita própria, não ficam de pé sozinhas e muitas vezes representam verdadeiras ameaças às contas públicas, porque precisam ser socorridas mais adiante. E outra coisa, do ponto de vista conceitual, existem muitas empresas estatais que não se justificam, não têm razão para elas existirem. Você canaliza recursos do setor público para áreas que não têm importância. Mas você consegue vender ativos bons, por bons preços, isso dá um fôlego para o governo muito bom, porque permite reduzir a dívida e a trajetória da dívida do setor público é uma ameaça gigantesca para o Brasil. Muito rapidamente nós chegaremos a 80% do PIB como dívida bruta, dívida do governo como um todo. É um número muito alto e coloca o Brasil como uma economia muito vulnerável. Agora, de nada adianta você alienar bens, vender ativos, privatizar, usar esses recursos para abater a dívida, se você não consegue, por algum motivo, equilibrar as contas públicas no dia a dia, no mês a mês. Então, eu não vejo isso como uma paraceia. Acho que as pregações são importantes, mas elas não vão resolver todos os nossos problemas. Então, vamos lá.